A seguir, Mistérios da Ciência, no Nerdio. Stephen Hawking é o cientista mais famoso do mundo. Ele está em uma busca para responder a maior de todas as perguntas. Qual a origem de todo o nosso universo? Se encontrarmos a resposta para isso, conheceríamos a mente de Deus. O objetivo de Hawking é descobrir um modelo para o universo. Mas ele está preso a uma batalha contra uma doença que o deixou paralisado e que está avançando. Será que ele irá conseguir desvendar o segredo da criação antes que seu tempo se esgote? Mistérios da Ciência. O Universo de Stephen Hawking. Stephen Hawking é um dos maiores pensadores de todos os tempos. Ele está em uma busca para compreender o momento de criação quando o universo teve origem. 20 anos atrás, ele escreveu um livro sobre o assunto que se tornou um best-seller no mundo todo. O livro promete que ele logo terá uma única teoria tão poderosa que irá explicar todos os mistérios do cosmos. Por que surgiu o universo? E irá chegar ao fim um dia? Uma teoria do tudo? Estamos próximos de descobrir as respostas para perguntas antigas. Por que estamos aqui? De onde viemos? Sua determinação em encontrar respostas o tem mantido vivo por muito mais tempo do que qualquer médico prefira. Stephen tem uma enorme determinação para solucionar os problemas do universo. E acho que esse é um dos principais fatores que o tem mantido vivo todos esses anos. Mas ele está vivendo mais do que era esperado. A ideia de que meu pai tinha um tempo de vida muito curto sempre esteve presente. Acho que está presente todos os dias. Rocky não irá descansar até que desvende o segredo da criação do universo. Meu objetivo é simples. Uma compreensão total do universo. Por que ele é como é e por que é que existe. Nascido em 1942, Stephen Hawking foi sempre fascinado pelo mundo a seu redor. Quando era uma criança saudável, imaginava do que as estrelas eram feitas. Quando se tornou adolescente, queria descobrir de onde viera todo o universo. Nos anos 60, cientistas ainda tinham de responder essa pergunta. Muitos acreditam que nosso universo não teve um início e ele seja atemporal e imutável. Mas uma nova teoria ganha terreno. Tudo em nosso universo explodiu de um ponto minúsculo como uma chuva de fogos de artifício. Cientistas apelidaram a isso de Big Bang. Mas como é possível passarmos de repente do nada para tudo em um momento de criação? Com apenas 20 anos de idade, a primeira missão de Stephen Hawking é descobrir isso. Em 1962, ele estava começando seu PHD na Universidade de Cambridge, onde estava ansioso para colocar-se à prova, segundo seu velho amigo Keith Thorne. Naquela altura, Stephen estava começando a construir uma reputação, mas apenas mal começando. E não era absolutamente óbvio naquele momento que ele fosse superar todos nós. Mas é por volta dessa época que Hawking percebe que ele está perdendo muito da sua coordenação. Uma consulta médica revela um diagnóstico assustador. Os médicos descobrem que ele tem esclerose lateral amiotrófica, ou ELA. A doença degenera seus músculos. Em pouco tempo, ele estará totalmente paralisado. Em dois anos, ele estaria morto. Hawking tem apenas 21 anos e seu sonho de desvendar os mistérios do universo desmorona a seu redor. Eu acabava de ser diagnosticado com ELA, e não sabia se eu viveria o suficiente para concluir meu doutorado. É o período mais sombrio da sua vida, segundo sua filha, Lussie Hawking. Ele ficou muito deprimido e muito triste. Estava buscando um tema para o seu PHD, mas não via muito sentido em continuar. Portanto, acho que tudo parecia muito sombrio e sem esperanças para ele. Mas então Hawking conhece a mãe de Lussie e eles se apaixonam, apesar de sua sentença de morte. Chegar noivo dela e casar-se foi um momento decisivo para ele. Foi o que o fez dar a volta e lhe deu esperança. O que o fez decidir que ele iria seguir em frente. Hawking parte para descobrir a origem do universo antes que seu tempo se esgote. O universo tem, de fato, um início ou um fim? E se tem, como eles são? Cientistas continuam céticos quanto a alguma coisa poder surgir do nada, como prevê o Big Bang. Hawking quer descobrir isso. E o início dessa busca acontece em 1965. Ele assiste a uma palestra de um brilhante matemático chamado Roger Penrose e ouve uma coisa que desperta seu interesse. Stephen estava na plateia no fundo da sala. Ele estava fazendo perguntas pertinentes e muito difíceis. Penrose sugere algo surpreendente. Há um buraco no espaço onde enormes objetos desaparecem. Se matéria desaparece no nada, talvez também possa aparecer do nada. Isso poderia ser o primeiro passo de Hawking para provar a existência do Big Bang. Mas como é possível haver um buraco no espaço? A resposta pode estar na gravidade. A teoria geral da relatividade de Einstein diz que a gravidade não é apenas uma força de atração, mas que, na verdade, ela curva o espaço. O físico da Universidade de Oxford, Pedro Ferreira, estuda o impacto da gravidade sobre o universo. Einstein percebeu que a gravidade não era essa força que agia entre dois corpos, mas algo muito mais elegante e belo. Einstein descreve espaço e tempo como um tecido. Planetas e estrelas fazem pressão sobre esse tecido e criam depressões. Em um golpe de genialidade, ele percebe que a gravidade não é uma força, mas as curvaturas nesse tecido. As depressões puxam objetos para dentro delas. Imaginemos que essa superfície de borracha seja o espaço. E essas bolas de vidro que tenho nas mãos são planetas e estrelas. Agora, se você colocar um planeta ou estrela no universo, no espaço, isso irá criar uma depressão. E quanto maior o objeto colocado, maior a depressão. Imagine que essa moeda é a Terra. E eu simplesmente a lanço ao redor do nosso Sol. Ela irá estabelecer uma órbita com precisão. Ela está simplesmente seguindo a natureza deformada do tecido do espaço. Isso é a gravidade. E foi isso que Einstein percebeu. Portanto, o que vivenciamos como gravidade é, na verdade, a curva do espaço-tempo ao nosso redor. A teoria da relatividade realmente nos força a mudar fundamentalmente nossas ideias acerca de espaço e tempo. Quando aquele tecido se estica a ponto de se romper, uma coisa dramática acontece. Abre-se um buraco no espaço. Um buraco no qual coisas podem desaparecer. Essa cadeia de acontecimentos tem início quando uma estrela morre. Ela começa a entrar em colapso, ficando cada vez menor e mais densa. Se uma estrela 20 vezes o tamanho do Sol morre, isso tem um efeito violento sobre o tecido do espaço-tempo. Se você imaginar o que isso significa em termos do tecido do espaço-tempo, você está simplesmente fazendo uma enorme pressão. Tão grande que ele quase chega a se romper naquele ponto. A depressão é tão profunda que nada consegue sair dali, nem mesmo a luz. Isso é conhecido como um buraco negro. Se essa estrela for grande o suficiente, ela irá entrar em colapso, chegando a um ponto minúsculo, incrível em colapso, chegando a um ponto minúsculo, incrivelmente denso. E irá deixar, irá criar uma depressão no espaço, tão profunda que se um objeto tentar passar por ela, será sugado. Será sugado até lá embaixo, para aquele ponto. Isso é um buraco negro. Roger Penrose descobre que no centro de um buraco negro há um ponto de gravidade pura, chamado singularidade. Ao entrar em um buraco negro, você vai descobrir algo que se choca com as leis da física. Em termos gerais, pode-se dizer que uma ciência singularidade é onde o espaço e o tempo terminam. Uma singularidade é como um ralo. Um buraco no espaço. Tudo que ali cai, desaparece. Hawking se pergunta se o contrário poderia ser verdadeiro. Segundo a teoria do Big Bang, todo o universo subitamente surgiu a partir do nada. Será que esse buraco poderia ser a chave para explicar como isso aconteceu? Em um momento de genialidade, ele vê a solução. Ela é refinadamente simples. Logo percebi que se um deles mudasse a direção do tempo, no teorema de Penrose, o colapso se tornaria uma expansão. Em vez de sugar tudo, um buraco branco explode para fora em uma chuva de espaço, matéria e tempo, exatamente como prevê a teoria do Big Bang. Contra um mar de ceticismo, Hawking prova que o universo surgiu subitamente do nada. Ele surgiu de dentro de uma singularidade. O debate chegou ao fim. O universo deve ter tido um início no tempo. Isso foi finalmente provado por Penrose e por mim, com base na teoria da relatividade de Einstein. Hawking encontrou a origem do tempo, mas não descobriu uma maneira de pará-lo. Aos 26 anos, sua doença avançou para os músculos da perna. Ele já não consegue andar. Mas seu cérebro está vivo, cheio de perguntas. Agora, Hawking sabe que houve um momento de criação, mas não sabe o que o levou a surgir em uma explosão. Esse virá a ser o maior de seus desafios até então. Será que ele conseguirá encontrar a resposta antes que seu corpo venha a sucumbir? Stephen Hawking descobriu onde o universo teve início. Um minúsculo buraco no espaço, conhecido como uma singularidade. Isso explodiu em um Big Bang. Para criar tudo no universo. Mas ele não compreende o que o levou a explodir. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para descobrir a origem do universo, Hawking usou a teoria geral da relatividade de Einstein. A relatividade explica como a gravidade age sobre objetos grandes como estrelas e planetas. Mas quando o universo nasceu, ele era menor do que um átomo. Por isso, para compreender como ele cresceu, Hawking precisa da teoria que trata do que é realmente pequeno. Precisa da mecânica quântica. O problema é que átomos são imprevisíveis. Eles não seguem as regras ordenadas da gravidade. As teorias da relatividade geral e da mecânica quântica são incompatíveis. Infelizmente, sabe-se que essas duas teorias são inconsistentes uma com a outra. É impossível que ambas estejam corretas. No Goddard Space Flight Center da NASA, Kim Weaver está interessada no conflito entre as teorias. De certa forma, esta bola pode ser usada para representar a tensão ou a batalha que está sendo travada entre as teorias da relatividade geral e da mecânica quântica, física quântica. A superfície alisa representa uma grande escala. A relatividade geral, gravidade, age sobre uma escala muito grande. E podemos prever o que vai acontecer com base naquelas equações. Mas, se passarmos para o mundo quântico, as coisas são muito caóticas. E essas leis de larga escala não se aplicam. Costumávamos pensar que elétrons orbitavam ao redor do núcleo de um átomo, assim como planetas ao redor do Sol. Mas hoje, cientistas sabem que elétrons surgem e desaparecem ao acaso. Eles podem até mesmo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Em geral, a gravidade não parece ter um papel nesse mundo caótico. Entretanto, no momento do Big Bang, uma enorme quantidade de matéria ficou reunida em um espaço minúsculo. Portanto, a gravidade deve ter exercido um papel. Reunir essas duas ideias, da relatividade geral e da mecânica quântica, em um todo unificado, é o que Stephen Hawking se propõe a fazer. Ele quer reunir as duas teorias em uma teoria do tudo, a fim de descobrir o que levou ao momento de criação. Se encontrarmos a resposta a isso, ela seria o maior triunfo da razão humana. A teoria do tudo é o santo graal da física teórica e há séculos ela desafia as maiores mentes. Nunca ninguém a encontrou. Em 1971, Hawking enfrenta um obstáculo gigantesco em sua busca. Ele está preso a uma batalha com uma doença que está consumindo os músculos do seu corpo. Ela avança para suas mãos e ele já não consegue mais escrever. Aquela foi a grande transição, não a perda da capacidade de andar. Porque, para que um físico faça pesquisa, é crucial que ele seja capaz de escrever equações e olhar para elas. Ele já não conseguia mais fazer isso. Ele terá de fazer todos os cálculos mentalmente. É um enorme desafio. Mas Hawking vive há mais tempo do que os médicos previram. Ele está acostumado a superar obstáculos. Sua busca pela teoria do tudo o inspira a continuar lutando. Hawking sabe que as teorias da gravidade da mecânica quântica se chocam no momento do Big Bang. Mas ele acredita que elas também se chocam dentro de um buraco negro. É ali que uma enorme quantidade de matéria se choca contra um ponto minúsculo. Por isso, ele volta a investigar os buracos negros. Se ele conseguir reunir as duas teorias aqui, isso poderia ajudá-lo a compreender o Big Bang. A relatividade diz que nada pode existir nos limites de um buraco negro. Tudo é sugado para dentro dele. Mas a mecânica quântica afirma que o espaço nunca está vazio. Ele está repleto de minúsculos pares de partículas. O espaço é essencialmente vazio para nós. E é vazio quando olhamos para ele. Parece ser vazio. Mas nesse nível minúsculo, ele absolutamente não é. Na verdade, ele está repleto de partículas virtuais que surgem e aniquilam umas às outras o tempo todo. Ondas de energia no espaço criam partículas minúsculas. Cada partícula tem uma antipartícula. Uma delas tem energia positiva e a outra tem energia negativa. Esses pares surgem, mas então colidem e destroem um ao outro. A mecânica quântica estava bem estabelecida, mas ninguém sabia qual o seu papel na escala maior do universo. E foi então que Stephen pegou aquelas duas coisas e disse deixe que eu agora brinque com isso em minha mente. Como é que isso funciona? Se eu colocar um par virtual próximo de um buraco negro, o que acontece? Para desvendar os segredos de um buraco negro, Hawking precisa descobrir o que acontece. O que acontece a essas partículas? Agora, com 28 anos, seu corpo está definhando, mas sua mente continua perfeita. Ele tem um lampejo de inspiração. A resposta está no fato de as partículas serem positivas e negativas. O que Hawking percebeu, o que é realmente fascinante a esse respeito, é que quando um par de partículas como esse surge próximo do horizonte de eventos de um buraco negro, a partícula com energia negativa cai nesse buraco, mas a partícula com energia positiva escapa como radiação. A partícula negativa é puxada para dentro do buraco negro. Mas a partícula positiva tem energia suficiente apenas para evitar que seja sugada. Ela é liberada como uma partícula de radiação. Hawking provou que buracos negros liberam calor e que essas partículas com energia positiva são a fonte. Isso se chama radiação Hawking. Radiação Hawking. A revelação de que algo pode escapar à força de um buraco negro choca o mundo. Quando divulguei pela primeira vez os resultados dos meus cálculos, houve ceticismo. Pela definição deles, buracos negros não deveriam emitir coisa alguma. Hawking provou que se por um lado a gravidade suga a partícula negativa, a mecânica quântica permite que a partícula positiva escape. As duas teorias podem trabalhar juntas. Foi o mais próximo que alguém chegou de uma teoria do tudo. Mas tudo isso é teórico. Nunca ninguém chegou a ver provas de um buraco negro. E então, em 1971, um cientista Dahl observa uma coisa no espaço que emite poderosos sinais de raio-x. Aquilo parece ser o núcleo de uma estrela em colapso. Cosmologistas no mundo todo se perguntam se poderia ser um buraco negro. Ele é conhecido como Signus X1. Stephen Hawking, em especial, fica entusiasmado. Ele faz uma aposta em comum com o físico Keith Thorne, seu colega. Esta é minha aposta com Stephen. Considerando que Stephen Hawking investiu tanto em buracos negros e deseja uma pólice de seguro, e considerando que Keith Thorne gosta de viver perigosamente, Stephen Hawking aposta um ano de assinatura da revista Penthouse que Signus X1 não contém um buraco negro. Isso foi assinado em 1974. Tenho estudado muito os buracos negros e teria sido uma perda de tempo se eles não existissem. Mas ao menos eu teria o consolo de ganhar minha aposta. Cientistas acreditam que no passado, Signus X1 teve 40 vezes a massa do nosso Sol. Os dados mostram que hoje ele encolheu, chegando a ter apenas 5 vezes a massa, mas seu empuxo gravitacional é enorme. Só pode ser um buraco negro. Foi uma alegria pensar que essas coisas que estudamos estão realmente aí fora. E Keith Thorne ganha sua aposta. Ganhei uma assinatura de um ano da revista Penthouse. Você precisa se lembrar que isso foi nos anos 70. Isso poderia não ser politicamente correto hoje. As teorias de Stephen Hawking se baseiam na existência de buracos negros. Signus X1 finalmente prova que eles realmente existem. Stephen Hawking está em uma busca para reunir dois lados opostos da ciência moderna. A relatividade geral e a mecânica quântica. Se ele conseguir isso, ele terá a teoria do tudo. Uma equação que poderia revelar o plano fundamental do universo poderia até mesmo explicar como ele surgiu. Para encontrá-la, Hawking precisa recriar uma explosão que ocorreu 14 bilhões de anos atrás. O Big Bang. Mas como? Seu ponto de partida é uma previsão surpreendente. Buracos negros explodem. E de uma maneira que os torna muito semelhantes ao Big Bang. Portanto, essa é a pergunta de Hawking. Poderia alguma coisa sair do buraco negro quando ele explode? Se ele é semelhante ao Big Bang, será que ele liberaria uma ebulição de alta energia de partículas como no início do universo? Compreender como os buracos negros criam partículas irá levar a uma compreensão semelhante de como o Big Bang criou tudo no universo. Poderia ser uma mini-versão do momento da criação. Mas tudo isso é teórico. Ninguém sabe se buracos negros realmente... Agora, pela primeira vez, talvez possamos realmente ver isso acontecer. Em 11 de junho de 2008, a NASA lança um telescópio de última geração chamado Fermi. O telescópio irá pesquisar a vasta extensão do espaço à procura de um minúsculo buraco negro. Steve Ritz é o cientista que dirige o projeto. Estamos procurando um objeto minúsculo. Um objeto microscópico menor do que um único próton. O centro de um núcleo. E ainda assim, ele está aparentemente brilhando como um dos objetos mais brilhantes em todo o céu. Mas a busca por esses buracos negros feita por Fermi não é algo fácil. Há uma enxurrada de raios gama oriundos de estrelas explodindo que poderiam mascarar um buraco negro que está explodindo. Então, todo o céu seria assim se tivéssemos olhos de raio gama. Esperamos ver o buraco negro no fim de sua existência explodindo. E isso poderia acontecer realmente em qualquer parte dessa imagem. E por isso, é incrivelmente interessante porque uma daquelas contribuições poderia ser os buracos negros primordiais produzindo radiação Hawking. A equipe de Ritz continua a busca por uma explosão de buraco negro provocada pela radiação Hawking. Esses acontecimentos são raros, mas valem a pena e por isso a busca prossegue. Enquanto Fermi busca pistas quanto à origem do universo, Hawking desenhou um mistério que poderia levá-lo para outros rumos em sua busca por uma teoria do tudo. No momento seguinte ao Big Bang, algo estranho acontece com a gravidade. Por alguma razão, seu mecanismo subitamente muda e ela fica mais fraca. Isso é crucial para a nossa existência hoje. Na verdade, a gravidade é a força menos compreendida na natureza. Ela é muito mais fraca do que as demais forças. Por exemplo, consideremos o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a força que rasga nossos céus em tempestades violentas. Ele também reúne átomos em tudo o que vemos ao nosso redor. No momento do Big Bang, os cientistas acreditam que eletromagnetismos e gravidade tenham a mesma força. À medida que o universo se expande, a gravidade fica dramaticamente mais fraca. Sean Carroll é um cosmologista que estuda a gravidade no momento do Big Bang. A gravidade é uma coisa que percebemos todos os dias. Deixamos cair coisas. Temos que trabalhar contra a gravidade para subir um lance de escada ou para nos movimentarmos. Ela nos parece uma força importante e poderosa em nossa vida. Portanto, o enigma é que, na verdade, a gravidade não é realmente tão forte quanto imaginamos. Posso pegar uma coisa realmente muito pequena, como um molho de chaves, e se a deixar cair, elas poderão esmagar alguma coisa lá embaixo. No entanto, uma coisa tão pequena quanto este imã pode ser mais poderoso do que a gravidade, simplesmente porque as forças elétricas e magnéticas aqui são intrinsecamente mais potentes. Um minúsculo imã é capaz de superar a força gravitacional exercida por todo o planeta Terra. Ninguém sabe por que depois do Big Bang o mecanismo da gravidade mudou e ela ficou mais fraca. A teoria do tudo de Hawking deve revelar a engrenagem interna do universo, mas não consegue explicar isso. Alguma coisa está errada com o projeto. Ele começa a trabalhar para desvendar o mistério. agora ele tem os maiores cientistas dessa área trabalhando com ele. Mas somente alguns membros desse círculo conseguem compreender seu discurso. Ele precisa ditar meticulosamente seus trabalhos científicos. O trabalho é longo, mas ele está conseguindo ir em frente. Sua família se preocupa com o fato de que ele esteja se esforçando demais. sempre houve esse terrível medo. Sempre que alguma coisa de errado acontecia, quando ele começava a sufocar ou a tossir ou se pegava uma infecção, parecia que havia chegado a hora. Não sabíamos o que aconteceria depois. E então, em 1985, em uma viagem à Genebra, Suíça, ocorre uma tragédia. Aos 44 anos, Hawking pegam a pneumonia. Uma traqueotomia de emergência salva a sua vida, mas rompe suas cordas locais. sem conseguir se comunicar, totalmente afastado do mundo, Hawking mergulha em seu próprio buraco negro. A mais de 9.500 quilômetros de distância em Lancaster, Califórnia, Walt Waltos, projetista de software de fala, recebe um chamado urgente de um amigo sobre um novo cliente. Ele mencionou que era um físico, professor em Cambridge. Eu disse, está parecendo ser Stephen Hawking. E ele disse, não tenho permissão para dizer quem é. Eu disse, se for ele, vou doar o que quer que ele precise. Hawking consegue fazer movimentos leves com seus dedos e, portanto, consegue usar uma chave. Waltos projeta um sistema engenhoso que ajuda a prever as palavras que Hawking irá usar. Eu escolhi a letra B e vou escolher a palavra Black em inglês aqui. No caso de Stephen, a palavra Black quase sempre será seguida da palavra em inglês Hole. Se eu quiser dizer isso, eu posso simplesmente escolher o comando de fala aqui. Radiação de buraco negro. Waltos envia a máquina para Hawking e nasce a voz que conhecemos hoje. Gosto da minha voz atual. Embora ela tenha um sotaque americano. Hawking volta para Cambridge e a cada clique ele prossegue com seu trabalho. Ele emprega uma equipe de alunos para ajudá-lo nos cálculos. Ele teve outra chance de desendar a teoria do tudo e está mais determinado do que nunca. Há três décadas, Stephen Hawking tenta descobrir a teoria do tudo. Um poderoso conjunto de leis que rege todo o universo. Desde a menor das partículas até a maior das galáxias. Esse tem sido o santo graal da física teórica há mais de um século. Hawking estabelece meticulosamente as bases para essa teoria mas ele pode ser vencido na reta final por uma teoria radicalmente nova a teoria das cordas. Um de seus criadores é o físico Michael Green. Ela representa uma mudança tão profunda em nossa maneira de pensar o universo tanto em relação a menor das coisas quanto as muito maiores e ela deve ter todo tipo de repercussão. A teoria das cordas poderia ser até mesmo uma candidata a teoria do tudo. ela unifica todas as coisas no universo desde os átomos até as estrelas planetas e pessoas pois são todos feitos a partir de um elemento cordas. Cordas são os blocos de construção de tudo ao nosso redor. Todo o universo é uma gigantesca malha feita dessas cordas em vibração. Todos somos feitos de cordas e estamos nos movendo em um espaço-tempo de cordas e tudo é formado fundamentalmente por cordas. Para se descrever corretamente nosso universo usando-se a teoria das cordas algo incrível é necessário. O mundo ao nosso redor é feito de três dimensões espaciais. Largura, altura e comprimento. entretanto Green e seus colegas acham que na verdade estamos rodeados por pelo menos nove dimensões. Isso pode parecer ficção científica mas Green suspeita que essas dimensões extras estejam ocultas de nossa visão. Sem dúvida como não vemos tais dimensões extras em nosso dia a dia elas devem de alguma forma ser muito pequenas e não diretamente observáveis. Em sua teoria Green contou com a colaboração do físico da Caltech John Schwartz. Temos a percepção de viver neste mundo tridimensional ainda que possam existir de fato mais dimensões. Mas como poderia haver dimensões que não percebemos? Esta é uma linha um objeto de uma dimensão mas se o virarmos e olharmos dentro dele vemos que na verdade trata-se de uma folha de papel enrolada que é um mundo tridimensional. Podemos ver que é um lado de dentro e se pusermos uma formiga aqui ela pode dar a volta em três direções. Portanto a formiga o vê como um mundo tridimensional. As dimensões extras se revelam se você for pequeno bastante para vê-las assim como essa formiga. Schwartz acredita que essas dimensões extras estejam enroladas umas às outras. Enroladas em minúsculos nós tão pequenos que não conseguimos vê-los mas o fato de não os vermos não significa que eles não exerçam um profundo impacto sobre o universo em que vivemos. Schwartz e Gwynn acreditam que essas dimensões extras explicam por que a gravidade é tão fraca. Eles acreditam que no momento do Big Bang a gravidade foi forte mas então o universo se expandiu. A gravidade se espalhou nas dimensões extras enfraquecendo-se. Essa explicação elimina o último obstáculo para a teoria do tudo. Façamos uma analogia em que a gravidade seja como a música. Quando estou perto dela ela é alta e à medida que me afasta ela fica mais baixa. A música se dispersa em diferentes direções e ao fazer isso ela fica mais baixa. Aqui a música é praticamente inaudível e isso porque ela se espalhou pelo espaço. Agora imaginem que em vez de música estejamos falando de gravidade e imaginem que existam dimensões extras no espaço nas quais a gravidade possa se espalhar ainda mais. O maior número de dimensões no espaço significa mais direções para onde se espalhar. E isso por sua vez torna a gravidade ainda mais fraca. A teoria das cordas explica como o universo que vemos hoje existe. Depois do Big Bang à medida que o universo se expande a gravidade se espalha através dessas minúsculas dimensões extras e fica mais fraca. O fato de a gravidade ficar mais fraca é o que impede que o universo entre em colapso. É a peça que faltava na busca de Stephen Hawking para a teoria do tudo. Ele reconhece que a teoria das cordas de Green seja o melhor candidato para explicar como o universo teve origem. A relação de Stephen Hawking com a teoria das cordas é bastante intrigante. Acho que ele é um grande admirador mas não necessariamente um partidário dela. Na verdade as ideias dele tiveram uma profunda influência sobre muitas coisas que aconteceram na teoria das cordas. E com um pouco de sorte essa teoria também teve alguma influência sobre as ideias dele. Acreditamos que exista uma teoria fundamental que descreva dimensões que estão enroladas umas nas outras e que são muito pequenas para serem percebidas. No entanto essas dimensões ocultas afetam quantidades físicas como a gravidade. O problema é que nada disso já chegou a ser comprovado. A teoria de cordas e as dimensões extras existem somente no papel. Assim como muitas das próprias descobertas de Hawking não há provas. mas isso pode estar prestes a mudar e os primeiros momentos do universo poderiam logo ser revelados. Esse é o laboratório do CERN em Genebra, Suíça onde está o grande colisor de Hadrons. o maior experimento já construído. Nas profundezas do solo cientistas estão tentando recriar as condições que existiram logo depois do Big Bang para revelar como surgiu tudo o que há ao nosso redor. Cientistas irão buscar pistas sobre o que acontece no ambiente de alta energia como o que se seguiu ao momento da criação. é o momento pelo qual Stephen Hawking esperava. Cientistas irão disparar partículas subatômicas em direções opostas. As partículas irão viajar por mais de 27 quilômetros acelerando próximas da velocidade da luz. E então elas irão se chocar umas contra as outras com uma força trilhões de vezes mais poderosa do que dinamite. essa colisão de alta energia irá produzir partículas semelhantes àquelas presentes no momento que se seguiu ao Big Bang. Isso deve revelar os ingredientes básicos do universo e possivelmente a receita por trás deles. O grande colisor de Hadrons irá nos levar tão próximos quanto seja humanamente possível do momento da criação. E de uma maneira incrível e de uma só vez ele poderia provar que tanto a teoria de cordas quanto Stephen Hawking estão corretos. Essa teoria prevê que estejamos rodeados por minúsculas dimensões extras. Essas dimensões extras aprisionam a gravidade. Se isso for verdade partículas colidindo em uma pequena região poderiam estar sujeitas a uma gravidade ultra forte. Isso poderia fazer com que matéria entre em colapso. Poderiam estar sujeitas a uma gravidade ultra forte. Isso poderia fazer com que matéria entre em colapso. Levando-a um mini buraco negro. Exatamente como Hawking prevê. portanto ao contrário de uma máquina de Big Bang o colisor poderia se tornar uma fábrica de buraco negro. Na verdade o buraco negro pode crescer porque com o passar do tempo ele irá puxar material para dentro de si. Ele pode apanhar moléculas na atmosfera. Portanto sua massa irá aumentar. Eu não faço ideia do que irá realmente acontecer nesse caso mas isso significa que a experiência precisa realmente ser bem controlada. pesquisadores estimam que seja teoricamente possível criar mini buracos negros na base de um por segundo. Algumas pessoas temem que bastaria um buraco negro para engolir o planeta Terra. É uma ideia apavorante. No entanto os cientistas no CERN estão apostando em Stephen Hawking. Hawking prevê que pequenos buracos negros irão evaporar. Eles devem queimar quase instantaneamente brilhando como uma árvore de Natal. Eles vão produzir pequenos buracos negros que irão então irradiar e depois desintegrar-se e desaparecer como o que foi previsto por Stephen Hawking muitos anos atrás. E isso seria sem dúvida emocionante. se realmente surgirem buracos negros isso irá revelar o segredo o motivo de a gravidade ficar mais fraca depois do Big Bang minúsculas dimensões extras no espaço. Se eles encontrarem provas de dimensões extras isso seria totalmente espantoso seria extraordinário porque teríamos finalmente descoberto que o espaço tem mais de três dimensões o que é fundamental. Um problema na complexa máquina atrasa o grande início até o final de 2009. mesmo então devem ser necessários anos para a verificação dos dados em busca de provas de dimensões extras e de minúsculos buracos negros. Depois de buscar por uma teoria do tudo durante quase meio século Hawking quer desesperadamente viver para ver o ponto alto do trabalho de sua vida. Portanto mais uma vez ele enfrenta uma batalha contra o tempo. Há espaço para otimismo cauteloso que possamos estar agora próximos do fim da busca pela maior lei da natureza embora muito mais trabalho seja necessário. Mas Stephen Hawking não tem condições de esperar os resultados. Ele está tomando a dianteira e trabalhando em um aperfeiçoamento da própria teoria do Big Bang. Se o Big Bang aconteceu uma vez poderia vir a acontecer novamente? E mais uma? E mais outra vez? Em caso afirmativo haveria outros universos além do nosso? Bem-vindos ao multiverso. Hawking contribuiu para o trabalho de Bernard Carr sobre o assunto. Acho que Stephen não ficará satisfeito até que compreenda não apenas este universo mas qualquer outro que exista. Hawking acredita que precisamos pensar em todo o nosso universo como se estivesse contido dentro de uma bolha. Uma bolha rodeada por outras bolhas cada uma delas contendo um outro universo inteiro. Talvez exista todo um multiverso de bolhas no qual nosso universo seja apenas um deles e sejamos apenas uma pequena parte de uma dessas bolhas. Algumas bolhas são grandes algumas são pequenas. Muitas bolhas pequenas apareceriam então desapareceriam novamente. Poucas das pequenas bolhas no entanto cresceriam até um tamanho suficiente para estarem a salvo de entrar em colapso novamente. Portanto somos apenas uma dentre muitas bolhas que sobreviveram. Se existem muitas e muitas bolhas independente do quanto seja pequena a possibilidade de existência de vida entre milhões e milhões de bolhas deve haver vida e complexidade em algum lugar. É um pensamento espantoso. Se realmente vivemos em um multiverso que pode conter outras formas de vida será que podemos esperar um dia contatar nossos vizinhos? É muito difícil saber como seria possível viajar de um universo a outro. As pessoas têm falado sobre a possibilidade de viajar no tempo de buracos que podem conectar diferentes universos. É concebível que isso venha a ser possível mas talvez isso seja otimismo. Portanto será que viremos a saber um dia se esses outros universos existem e se existem como seriam? Pode demorar muito tempo até termos as respostas a essas perguntas. podemos nunca responder todas elas mas a busca é que é importante e Stephen é uma das pessoas que estão liderando a busca. Stephen Hawking é um lutador. Ele enfrentou os maiores mistérios do universo e os desvendou. Ele encontrou o lugar de origem do universo. Ele juntou os dois lados opostos da ciência moderna para provar que é possível escapar de um buraco negro. Uma conquista que espelha a batalha contra sua doença. A coisa mais importante que aprendi com meu pai é que se você cair num buraco negro não desista você consegue sair dele. Isso é claramente o que ele tem feito com a vida dele. Hawking tem sobrevivido mais de 40 anos à sua sentença de morte tornando-se uma das pessoas que há mais tempo sobrevive com esclerose lateral amiotrófica no mundo todo. Entretanto, perguntas permanecem e uma única equação forte, o suficiente para descrever toda a existência ainda lhe escapa. A coragem de Stephen e sua persistência têm contribuído para que ele prossiga vigorosamente muito mais do que qualquer um esperava. Tenho esperança de que ele continue trabalhando nisso nos próximos 20 anos. Stephen Hawking está mais determinado do que nunca a encontrar uma teoria definitiva do tudo para o nosso universo.